Quando você pensa que no mundo já não tem boas pessoas, te deparas com isso Acredito que você já viu essa menina em algum lugar das redes sociais Essa menina viralizou em um vídeo onde ela dança uma música tudo pelas bancadas Essa menina viralizou tanto que toda Angola já conhece Muitos e muitas se comoveram com o vídeo da menina dançar Onde muitos pesquisaram mais a fundo sobre ela E conseguiram encontrar como ela se chama, onde ela vive e onde ela é Essa menina chama-se Salmira Muitos e muitas estão a ajudar a menina A menina está recebendo muitos presentes Está a ser bombardeada de presentes Muitas mensagens motivadoras Está a pagar a escola na menina Também a mãe da menina está a ser ajudada Esse tipo de coisa nos faz acreditar mais na humanidade Seria bom se Angola ir no mundo Tivesse manchas esse tipo de obra de caridade Confira aí o vídeo da Samira contando um pouco sobre si Samira, vem quando e sabe? Eu sim Quando você quer e se quer e se quer Quando você é toda Eu sou de toda E agora O que você gosta de fazer? Gosto de arrumar a casa De arrumar a casa? Uhum E agora Agradeço à TV Muito obrigado Simeone TV Muito obrigado Simeone TV E aí E aí E aí E aí E aí Por cima, o que você? Olha, o que está? Olha como é a panela. Olha o empolio de senha. Dica, tem uma empolio. Olha o empolio aqui. Não é empolio aqui. Olha o empolio aqui. Olha a plasticina. Become a pular. Olha só. Olha os cavernos, vêm muito, é a princésã. Você é? é só falar obrigada, tudo vai falar obrigada, 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 olha esta aqui bem bonito, com um passo, e as tuas roupas, queremos que vocês fermentem alguma roupa, para ver se te serve mesmo, e aqui também tem os seus punhos, e tem essas para você, creme de pé, óleo, água de colônia, gel de banho, jabonetes, para ti, roupa, vamos juntar nas coisas, com as coisas de venda, né, e essas coisas de venda, e as comidas é mesmo para alimentação, você também abriu um pequeno negócio, não sei se vai gostar não, não, e quando ela vê, se puder nos manda um vídeo, ok, agora, essa aqui, é para a menina, a outra, é Meuri, é Meuri, e essa é para Meuri, só que, a família, toma, não, mete, escolha uma boneca que vai se dar na Meuri, mete aqui uma boneca também, tem, né, não, olha lá, como tem muitas bonecas, podia dar uma grande na Meuri, não, essa é da Meuri, esse saco da Meuri, amanhã, ou depois da manhã, vou voltar com a mochila da Meuri, essa é da Meuri, dá aqui para o chinella, é pesca, está aqui, é grande, é grande, é, como é, também, é pequeno, a Meuri é pequena, e você, também, isso é grande brato, e essa, mas pode, quer, pode crescer com ele, não, vai ficar Meuri, essa é dela, é grande, hum, é grande, a menina, eu tenho que ver, quanto é que você calça, acho que é ventes, não, eu quero estudar, vinte, dez, dez, não, pah, qual é dez, vinte, 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 vinte é aquele, essa que, essa é vinte, esse que, esse é trinta e um, é vinte e um, vinte e um, você calça vinte, sim, pera, notando o coiso, aqui também tem roupas pequenas, aqui é para a irmã dela, mas nós queremos lhe pão um vestido, tá louco, ela é para aqui, É como você sabe. Bem, dizer que estão de parabéns todo mundo que se voluntariou pra ajudar a menina Salmira Muito obrigado E people, estamos a vender cartão da festa nocau Oblange Puxa já e encomenda já o teu cartão agora Porque a festa é no mês de maio O número é 931-4239-18 Puxa pelo WhatsApp Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações e deixar o teu like